Uma exposição em homenagem às mulheres negras foi aberta nesta segunda-feira no Palácio Piratini. Integrando a Semana da Consciência Negra no Rio Grande do Sul, a exposição intitulada Mulheres Negras do Coletivo Circularte de Santa Maria embeleza o rol de entrada da sede do Executivo até sexta-feira. Através da representação plástica da figura feminina, o objetivo da mostra, que conta com 18 quadros, é exaltar a influência da etnia na constituição do povo brasileiro. A Semana da Consciência Negra no Estado segue até o próximo dia 29, com programação repleta de atividades que pode ser conferida no site do Governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto